Olha isso, gente. Estão conseguindo ver isso? Eu estou chocada, porque parece muito um frango a pura carne da jaca. Olha isso! Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida? E hoje eu vim fazer uma carne de jaca. Um clássico aí do veganismo nas internets. A carne de jaca, eu sempre vi um monte de vídeo. O povo fazendo, eu ficava com vontade de provar, menina. Primeiro que você tem que fazer com a jaca verde. Segundo que eu já é difícil achar a jaca no mercado, né? Mas no Brasil, gente, graças a Deus, a gente é um país abençoado. A gente tem um monte de árvore frutífera pelas cidades, pelos cantos, tudo. E não é tão difícil assim também achar um pé de jaca pra você ir lá e catar uma jaca. Então, eu fui no parque. Eu fui no Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo com meus pais, no recesso de final de ano. E aí a gente encontrou um monte de pé de jaca. Lá tem vários pés de jaca. Só que o problema é que as de jaca estão muito no alto. E eu estava com o meu pai, e aí ele deu um jeitão lá. Ele arrumou um gravetão lá e a gente conseguiu tirar a jaca. É muito difícil. Conseguiu? Olha o tamanho dessa jaca. Caraca, deve ter uns 3 quilos de alimento aqui. Boa, boa. Árvore que dá, assim, um monte de cantos do Brasil tem pé de jaca. Inclusive, se você quer fazer na sua cidade, na internet tem uns mapas colaborativos de pé de jaca. Às vezes dá uma pesquisada no Google pra ver onde que tem pé de jaca na sua cidade. Anda, pé, faz uma caminhadinha, pé, prestando atenção nas árvores, que vai ver se acha um pé de jaca. Mas, gente, sério, olha pra conseguir. Coisa bonita essa jaca. Incrível. Na internet, eu vi a galera a primeira coisa. Lambuzando tudo de óleo que vai usar. Então, lambuzando a tábua, a mão, a faca. Porque a jaca, ela solta um leite que é bem colento. Assim, o negócio gruda, do jeito pra sair, menina. Só com óleo. Ganhei uma tábua nova, menina. Meus pais tinham um restaurante por causa da pandemia. O restaurante faliu. E aí sobrou um monte de coisa de cozinha. E aí agora eu tô com um monte de coisa de cozinha nova. Eu vejo o restaurante de segunda mão. Porque novo na minha vida é uma coisa rara. Não vai caber. Eu vou fazer uma panela de pressão. Tem gente que faz no forno a jaca inteira. Mas aí dizem que é 3 horas de forno. Esse tamanho de jaca aqui, eu acho que vai pra 4 horas de forno. Então assim, eu vou parcionar, orcionar. E vou fazer na panela de pressão. Eu não sei se eu vou fazer tudo de uma vez. Se eu congelo. Eu acho que eu vou fazer tudo. Hoje eu vou ficar na função de fazer carne de jaca para congelar. Nossa, mas que dureza. Ai, na internet parece ser mais mole. Menina, mas você tá dura demais? Vamos, minha querida. Vamos. Ah, o sufridão dela. Nossa, ela é toda fibrosinha mesmo. Olha isso aqui. Agora eu tenho que cortar mais pedaços, gente. Deu muito trabalho. Vou lavar essa faca. Ai, eu vou sem óleo na mão. Porque, gente, não dá pra... Ó, o povo na internet fala pra passar óleo na mão pra você cortar o negócio. Mas se você passa o óleo na sua mão, você lambuza a sua faca, a faca desliza, isso vira um perigo. Então toma cuidado, não vamos cortar dedinhos, por favor. Eu também sou reclamona, né? Vou parar de chamar. Que fruta doida, né, ô jaca? Na internet, viu, gente? Tem muita gente anda reclamando das receitas vegetarianas que põem nome de carne nas coisas. Como é que eu fiz uma bifana de macaxi? Eu peguei um tôlel de macaxi e grelhei igual um bife, entendeu? Aí eu já me diviste, tipo assim, conceitualmente, eu preparei igual que você prepara um bife. Aí veio uma menina me xingar. E eu... O problema é que eu dei moral, né? Eu fiquei tão bolada, o povo xinga. Porque pra mim é uma parada meio que de criatividade, você catar, inventar um prato. Agora a gente tá passando por um momento transição no nosso repertório culinário. Muito por conta da internet e por conta do movimento vegano que tá, tipo, trazendo muita novidade pro campo culinário mesmo. Tipo, coisas que não são de origem animal. Mas tá trazendo pra um lugar mais de popularidade mesmo. E aí, enfim, comecei a receber mensagem de gente bolada. Esses dias eu fiz um pesto de couve e aí veio outra menina xingar que o pesto, aquilo, um couve com azeite, jamais seria pesto. Tipo assim, é o que que fez? É o que que chama de pesto? O povo veio reclamar também de chamar a carne de jaca de carne. Carne pra mim é a carninha, é a suculência, é a fibrinha gostosa de comer. Pra mim, carne é isso. Então assim, se você quiser chamar de carne de jaca, eu vou chamar de carne de jaca. Se eu quiser chamar de carne de abacaxi, eu vou chamar de carne de abacaxi, entendeu? O que eu tô fazendo na minha casa. E se você não gostou, saiba que você devia comer menos carne, tá bom? Eu não sou vegetariana, eu não sou vegana. Eu sou entusiasta de culinária. E a culinária vegana e vegetariana, ai, eu gosto demais. O povo tem que parar de encher o saco. Ó, gente, eu cortei uns pedaços menores e pus na panela de pressão, mas assim, não coube nem metade. Na verdade, não coube nem um terço. E assim, nem consegui cobrir todas elas, porque senão, vou pôr muita água, daí a pessoa não dá conta. Mas, eu vou acreditar aqui que o vapor vai cozinhar isso aqui também. Vou pôr um fio de óleo, uma pitada de sal, aí vou tampar e vou pôr no fogo. Daí eu vi na internet que as pessoas deixavam de 15 a 20 minutos. Eu vou deixar 20 minutos, porque eu nunca fiz. Hoje eu vou passar o dia cozinhando jaca na panela de pressão. Então, assim, eu vou ter oportunidade pra errar e acertar. Sabe assim, se eu achar que passou muito no ponto, na próxima leva eu ponho menos tempo, provavelmente vai sair o aqui, eu chutaria. Pelo menos umas 3 levas aqui, viu, pelo tanto que coube vida a panela, gente. Pro mês, dois meses, três meses, congeladinha, eu acho que dura, né, na geladeira. Ah, então enquanto isso, eu vou fazer uma atividade física que eu não fiz até agora. Vou fazer ali um ioguinha. Ah, porque agora essa é a minha nova coisa do começo de 2021, decidi tentar fazer ioga com aulas online mesmo. E é gostoso, menino, o corpo fica gostoso, depois você fica, nossa, momentos depois. Mano, já fiz ioga, já tô puro creme de suor e é para eu não começo nem a chiar ainda. Então assim, gente, essa receita aqui, aquela receita, pelo jeito que você vai pegar aquele domingão, vai colocar pra fazer, pra ir cozinhando, enquanto você vai fazendo as outras coisas que você tem que fazer no dia, sabe,zinho? Aí vai fazendo faxininha ali, dá uma olhadinha como é que tá o negócio aqui. Depois que terminar de cozinhar tudo, ainda tem que desbilhotar a carninha. Então assim, uma funçãozinha, uma funçãozinha. Mas alguns momentos depois... Ó, passaram 20 minutinhos desde que começou a chiar, demorou que começou a chiar, porque eu acho que tava muito cheio também de água, demora, né? Aí agora eu vou desligar. A cozinha tá com cheirinho assim, ó, cheirinho de carne de jaca. Eu queria fazer um vídeo que nem o povo faz na internet, pega e mostra só os processos cortados e parece que é super simples. Porque não é simples, tá, gente? Trabalhoso, sim. Se vocês estiverem aí procurando um trabalho pra complementação de renda, fazer a carne de jaca já preparada e vender, ó, numa bandadinha preparada, entendeu? Negócio aí, ó. Como é que vocês tiram a pressão da panela? Eu, eu põe o garfo... O ruim é que ela tá muito cheia, eu acho que se eu fizer isso, vai, vai passar. Cheirinho de pinhão! Eu tô curiosa pra ver como que vai ficar. Vamos ver como que ficou. Olha! E eu já vou aproveitar essa água que tá quente pra já pôr outra jaca pra cozinhar. Não sei se isso se faz, porque essa água aqui tá... É um leite, água. Vende muito isso aqui. Olha as bifanas! Uh, girl! Olha pra isso, pessoal. Esses outros pedaços aqui nessa mesma água. Hum, tá no meu ajudo? Bom, enfim, eu vou pra segunda leva pra cozinhar de novo. Três paneladas, 20 minutinhos na pressão vai ser suficiente. Dá um joinha nesse vídeo pra mim, faz esse favorzão, porque ajuda com os algoritmos, é bom pro canal, é... Todo mundo fica feliz. Olha a texturinha, gente. Nossa, é muito franguinho desfiado, a texturinha. Nossa, é gostosinho! Vou falar na internet que não tem gosto de nada, mas tem sim, tem gosto de pinhão! É sério! Eu achei o gosto muito parecido com pinhão! É gostoso, é leve o sabor. A textura dá... O negocinho que envolve a semente, que também dá uma carninha. Nossa! Nossa, que textura gostosa! É diferente! É mais cremosinho! Também tem gosto de pinhão! Nossa, é muito gostosinho! A semente. Mano, a semente é pinhão, puro. Não apaixonado. Vale muito a pena, gente, sério. Nossa, toda vez que eu ver uma jaca agora na rua, vocês me aguardem. Ah, gente, toda informação que eu esqueci de dar é que tem que ser a jaca verde, porque quando ela tá verde ela ainda não ficou docinha, né? Porque a jaca madura fica doce, é uma fruta doce. Então tem que ser a verde, porque senão fica doce. Agora que é a segunda leva. Ainda tem mais isso aqui, vou cozinhar. Então a primeira leva de jaca já tá fria, já dá pra ir despilotando ela. A segunda leva de jaca tá esfriando. E a terceira leva de jaca tá no fundo. Deu pra fazer em três vezes, sem juros no cartão. Olha isso, gente. Estão conseguindo ver isso? Eu estou chocada, porque parece muito um frango a pura carne da jaca. Tá, então vou primeiro tirar essa carninha, que é a carne de jaca que o povo usa mesmo, é essa parte aqui. Olha! Olha a cor disso! Parecia um bacon! Nossa, é muito frango! Isso aqui parece muito frango, isso aqui! Eu estou um pouco deslumbrada, vocês me perdoam, tá? Eu vou deixar esses pedacinhos aqui do miolinho, que ele tem uma texturinha. Olha isso, gente! É muito uma carninha isso aqui, fala a verdade. Carninha de jaca. Vou fazer um picadinho de jaca? Ó, dá pra fazer um picadinho de jaca, hein? Eu não sei se eu pico esse daqui, que tem a sementinha dentro, o embolo cruzinho da semente. Não sei se dá bom. Ele tem uma textura que pra mim, não sei se eu cozinhei demais, mas me lembrou mandioca ou macaxeira ou eipim, porque a textura parece muito. Ele é bem cremosinho, tá vendo? Mas ele é firminho. Essa sementinha aqui tem que tirar a casca, né, pessoal? Gente, vai me ajudando aí, vocês que são mais experientes com jaca, porque eu tô aqui, ó, descobrindo e desbravando e deslumbrada. Então, assim, vocês que sabem o que faz com essa sementinha aqui, comenta aqui pra mim, por favor. Olha isso! Olha que surto maravilhoso! Olha esse picadinho aqui de carne de jaca. Pelo amor de Deus, gente! Tô impressionada com isso? Eu tô! O povo faz, né, uns lombão com esse miolinho. Mas eu nunca tinha visto, assim, na minha mão, sabe? Então eu tô impressionada que realmente parece muito. Gente, é muito incrível. É muito bonito, assim, é muita comida. Mas é muito trabalho também, é muito tempo pra fazer. Então, assim, menina, eu vou ter que almoçar. A minha barriga roncando, eu destrinchando o negócio da barriga roncando. Começar às 11 pra achar que vai almoçar é iludida. Pra mostrar a gambiarra. O que que eu fiz? E assim, ó, estamos aqui no meio do processo, entendeu, gente? É muito trabalho. Eu dei uma cansada, tava com fome. Resolvi aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Só coloquei um cadinho de shoyu, um pouquinho de sal, uma cebola picada crua mesmo. Tinha feito também, em outrora, um creminho de castanha de caju. E aí, pastel, né, pessoal? Você não usa pastel pequeno, super recheadão. A massa aqui, as beiradinhas. Isso aqui é tipo frango com catupiry, pastel de frango com catupiry. Nossa, nossa. Olha, se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu acho que você podia se inscrever, menina, me ajuda, sabe? E aí você pode receber as notificações dos vídeos toda semana, todo sábado. Olha que maravilha. É de graça. Eu ainda não cheguei no recheio, mas assim, pastelzinho nessa massa, eu comprei na feira. Nossa, nossa, chegou no recheio. Meu Deus. Olha isso. A carne de jaca, ela tem um sabor muito gostoso. O sabor dela não tem nada a ver com frango. A textura parece muito frango. Mas o sabor, eu vou ter que reforçar aqui, mas parece muito pinhão. É sério, ele tem um sabor bem leve, assim. A sensação é de carne mesmo. Nossa, com a cebolinha crua, dá só um sustinho na hora frita. Gente, eu vou filmar o interior mais uma vez, que eu estou desacreditada dessa refeição. Olha isso. E finalmente, menina, terminei. Assim, rendeu muita comida e demorou muito tempo. Pra vocês terem ideia, eu comecei a gravar meio-dia. São cinco da tarde agora. Olha só, issoou tudo que rendeu de carne de jaca. Olha essa texturinha, você não... É muito parecido com um franguinho. E é bem gostoso. Eu gostei bastante do gosto, sabia? Eu achei que não ia gostar mesmo. Aí rendeu tudo isso aqui. Olha isso aqui, coletinho assim. Deixar isso aqui marinar e fazer, tipo, alguma coisa que usaria um toletinho maior de carne. Eu fiquei pensando em fazer feijoada. Sei lá, briseio. Rendeu tudo isso daqui daquele envolo cruzinho da semente, que também parece pinhão. E a textura lembra bastante a textura da mandioca. É uma textura firminha, cremosinha. Super fazer as vezes da mandioca, pra fazer purezinho, no forno, fritar. E ainda sobrou mais isso aqui, ó. Olha isso aqui, tudo isso aqui foi o caroço da jaca. Também é comestível. E essa aqui, a que mais parece pinhão é essa aqui. Mas ela tem uma casquinha muito difícil de descascar. Eu, assim, estou empaquetada. Porque tudo isso aqui foi de graça, peguei no parque, na árvore. Eu recebi algumas mensagens de pessoas que falaram que na cidade delas é proibido pegar as jacas. Gente, os parques municipais. Você tem 4kg de comida de graça, dando na árvore, num país em crise econômica, vai proibir o povo de pegar? Pelo amor de Deus, né? Próximo vídeo, eu vou já tentar trazer uma receitinha com a carne de jaca. Tá tarde, irmão? Cansei, irmão. Então é isso, querida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham ficado tão impactadas enquanto eu estou com essa carne de jaca toda de graça. E agora eu estou muito empolgada. Quer dizer, espero que vocês estejam também empolgadas pra receitinhas honestonas, criativas com isso aqui. E eu acho que vai ser coisa legal. Então é isso, tá bom, querida? Um beijo, querida!